E Denise Rocha, quem é Denise Rocha gente? Furacão da CPI. O Furacão da CPI ainda continua conseguindo algumas repercussões aí, enfim, ela é a capa da Playboy desse mês e lançou a revista essa semana aqui em São Paulo. E ela confessou que, enfim, ela admira muito o trabalho que o Romário, Romário, isso, ex-jogador, vem fazendo com as crianças necessitadas e tal. Já começou a rolar uma história aí que ela estaria se envolvendo com ele, ela não quis afirmar nada oficialmente, mas disse pra coluna que ela tá muito feliz com os convites profissionais que estão aparecendo pra ela. E, gente, se prepare, porque logo, logo ela pode começar a aparecer na televisão também, porque apareceram convites de novela pra ela, sim, tem uma emissora daqui de São Paulo super interessada pra que a moça faça novelas. Exatamente, e ela tá pensando seriamente em aceitar e entrar num curso de dramaturgia. Então, segura esse furacão. Transcrição e Legendas Pedro Negri